Agora sobre política, gente, o MDB anunciou na tarde de ontem que a senadora Simone Tevitt do MDB aqui de Mato Grosso do Sul será a candidata do partido na eleição para a presidência do Senado. A ex-prefeita aqui de Três Lagoas, ela foi escolhida por unanimidade pela bancada do MDB. O principal adversário da senadora será o Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais, que tem o apoio do atual presidente, do senador Davi Alcolumbre e também do presidente Jair Bolsonaro. A senadora, que é atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, ela foi escolhida por ter mais chances de conseguir apoio dos demais partidos. E se eleita, a Simone será a primeira mulher a presidir o Senado Federal. A eleição está marcada agora para o mês de fevereiro. E no seu discurso, a senadora defendeu a independência da casa e também a vacinação urgente contra a Covid-19. Tem harmonia para ajudar o governo nas pautas prioritárias do país. Significa uma independência harmônica a favor do Brasil, que precisa mais do que nunca da força do Senado Federal. Nos momentos mais difíceis da nossa história, e isso eu me lembro contado pelo nosso presidente Sarney e muitas vezes relatado pelo senador Renan Calheiros. Nos momentos mais difíceis da nossa história foi o Senado Federal e o Congresso Nacional que achou a saída dentro das instituições, dentro da democracia e dentro do Estado Democrático de Direito. E não vai ser agora diferente. O Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade a partir do ano que vem. Ajudar o governo nacional no plano nacional de imunização, para que nós possamos voltar à nossa rotina e salvar vidas. Estar junto com o governo federal na apresentação e discussão e aprovação das reformas estruturantes, tirando os excessos do governo federal na apresentação e aprovação das reformas estruturantes,